e aí e aí e a nova nova da corpete de depósito não tá comigo também não é bom você espera não tem cheiro mas não é bom ficar em cima do protô usa o máximo será que sai me dizer eu nem fiz uma moto vou jogar outra de mão tá tá vendo que a serão tá toda encardida arranhada você não tem aquela esponjinha lá vazia não amarelinha não tem essa daqui será que ela não deixa eu ver só que aqui essa sombrinha vai ficar quando você selar que vai sumir tá produto vai tirar só a sujeira tá aí essa manchinha aqui vai sumir ó tá vendo que queimou aí ó onde eu enxago já clareou tá vendo quando você você selar vai ficar esse brilho molhado e vai sumir ela você dando quatro de mão do selante tá porque que o aço era brabo demais queimou muito mas vai ficar novinha e aí a segunda já clareou mais aí vai puxando ó você der outra de mão puxa mais ainda sei que vai mandar nas de mão e quanto mais claro você quiser mais se repete aí também não deixou agir nada também pode deixar de um pouquinho fica mais fácil não esfrega tá vendo pode repetir de novo para puxar ela mais quanto mais de mão você puxa e depois você selar você não vai nunca mais ela volta você vai limpar com tirar tudo não é é aí se você arrumar um jato de água também depois se esfregou tudo você ligar e bateu o jato já tu consegue fazer isso aqui é cola acho que vai ser esse aqui ó aqui já deu quase nove cem por cento mais uma de mão tá sem por cento é diferente né peguei é pior e agora aqui senão vai cair aqui tá escorregando e aí A gente se põe espando com água.